Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco tá começando... É... Só um minutinho aqui e daqui a pouco vai começar a live com Ricardo Rocha. Só acessar aqui. Olá, boa noite, Alexandre, grande figura. Estamos aqui esperando o Ricardo, o grande xerife, para a gente fazer um papo, papiar aqui alguns... Falar um pouco da carreira desse grande zagueiro revelado pelo Santa Cruz. Hoje, dia 10 de junho de 2020. Olha o homem aqui. Grande Ricardo Rocha. Já mandou aqui. E vamos lá. Vamos ver aqui. Grande, grande história do Leão. Grande, grande, grande. De catende para o mundo. Fala, Ricardo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Tudo certo? Beleza? Tudo bem, Felipe? De catende para o mundo, né? De catende para o mundo é a história do Leão, meu velho. Tem um cara aqui que é um cara, um parceirão aí, que ele tá sempre participando aqui das minhas lives. Ah, legal. E aí, a gente tá sempre trocando a figurinha aqui, aí uma participação sua aqui, aí pronto. Aí é que ele entra bem para participar. E aí? E aí, como é que tá essa pandemia aí, meu velho? Ah, no Rio tá difícil, né? Ela tem o número de mortes no Rio, em São Paulo. Também pela população que se tem, né? E também a gente espera que o povo também, né, Marcelo? Que consiga se conscientizar um pouco mais, né? Tá tendo uma flexibilidade, mas vamos aguardar. Vamos esperar, né? É, bicho. É, aqui também. Aqui também tá na flexibilidade, mas... É. Rezar, tomada a Deus, que nada aconteça de mal, né? Mas vamos em frente, vamos em frente. E viemos aqui para a gente descontrair, né? Porque falar de pandemia, de certa forma, causa um pouco de... Como é que pode dizer assim? Causa um pouco de uma atmosfera bem negativa, sabe? Eu sei, Marcelo. Mas não tem como a gente não falar às vezes, né? Mas a gente tem que falar mais alertando, né? Eu acho que a gente tem que falar orientando o povo, né? A gente tem um problema sério. A gente tem 210 milhões, 209 milhões de habitantes. Então, a pobreza, ela é bem maior. Os problemas que o Brasil tem, a grandeza do Brasil. Então, a gente alerta para que se cuidem, fiquem em casa, que tome as dívidas providências. Mas torcer para que isso acabe. É, torcer para que isso acabe. Olha, eu relacionei cinco tópicos aqui. Fiz a minha seleção aqui, né? De cinco momentos marcantes da sua carreira. E aí, você pode até acrescentar outros, discordar, dizer assim, não, tem um outro marcante aqui para mim e tal, enfim. E, evidentemente, que eu fiz um levantamento aqui. Logicamente, que a estreia sempre é marcante. É. É a sua estreia como jogador profissional. É. Você lembra qual foi, não? Rapaz, acho que foi quando você entrou, né? Eita, um pouquinho menor, hein? E joguei como lateral direito. Foi, 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 hein? Eu vou dizer a data. Eu vou dizer você. Você só jogou um jogo nesse ano de 82. Foi dia 31 de outubro de 82. Santa Cruz 1, Central 0. Numa preliminar de um clássico, Náutico Esporte. Foi a única partida que você jogou. E não foi jogando lateral, não. Você jogou de quatro zagueiros, sendo substituído por Valdir. Ah, tá. Legal, é. Qual é a lembrança dessa partida aí pra você? Ah, muito boa. Porque tem uma, tem uma, tem uma, tem uma história. Já que você tem pouca lembrança da partida em si. É. Mas, assim, tem algumas jogadas, tem algumas situações que eu acho curiosas. Por isso que eu queria puxar esse assunto. Dessa mudança de pessoa comum, né? Pra ser atleta de futebol profissional. Evidentemente que quando você era garoto, você sonhava em ser jogador, né? E passou a ser jogador, lógico, de um time grande, que é o Santa Cruz. Como é que essa transição é mais fácil hoje ser jogador profissional? Estrear ou não? Não, não é que é mais fácil, né? Hoje o jogador, ele se profissionaliza cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Os clubes precisam vender. Você vê que os jogadores, eles são, eles são negociados antes dos 18 anos. Alguns jogadores do Flamengo com 17 anos, eles foram negociados 16 anos. Agora, é claro, só podem sair do país com 18. Então, cada vez mais, o mundo, ele tá buscando revelações. Jogadores que estão bem nos clubes grandes, jogadores que estão bem na seleção brasileira. Então, eles fazem o mapeamento desses jogadores, Marcelo. E começam a fazer um trabalho já, às vezes, com 15, 16 anos. Olha, você falando nisso, o Real Madrid, ele tem um trauma, sabia? Eu joguei no Real Madrid. O Real Madrid, pra mim, tem um trauma grande. Porque ele perdeu o Neymar. Porque ele foi, eu fiquei sabendo que ele foi oferecido ao Neymar. Ficou em dúvida, o Barcelona foi e levou. Então, o Real Madrid, ele tem, vou dar uma olhada, todos os jogadores jovens de ataque, o Real Madrid tem comprado, assim, de projeção. Levou o Vinícius Júnior, levou o Renier, do Flamengo, e levou o garoto dos Santos, também, o Rodrigo. Você entendeu? Então, porque ele vê uma possibilidade desses jogadores serem um grande craque. Então, eles investem muito, alto, nesses garotos já jovens. Então, eu acho que essa é a diferença. Na minha época, se você tá falando de uma época, eu vou te falar de uma época, Marcelo. É o seguinte, se tu, vê, dá uma olhada depois. É até bom pra você fazer uma pesquisa, eu sei um cara que gosta de pesquisar o futebol também, tem, tem, eu tenho te acompanhado, né? Eu acho o seguinte, olha a idade que os jogadores saíram naquela época, da minha época. Era acima de 25 anos. Era acima de 25. Zico saiu com 26, 27, 28 pra Itália, uma coisa assim. Júnior, uma coisa. Foi o Dinesi, né? Que era um time que não tem tanta expressão, né? Mas sabe por que também? Aí eu vou te falar por quê. Aí falar o Júnior, o Dinesi, desse time, né? É porque tem uma coisa, mas antigamente só podiam jogar dois estrangeiros no time. Dois estrangeiros. Ah, é verdade, é verdade. E outra coisa que ninguém nunca pensou. É o seguinte, o cara que tava na Alemanha, fosse jogar na Espanha, ele era estrangeiro. Ele contava como... Hoje não, abriu o mercado europeu. Então, eles não são o inglês, vai jogar na Espanha, Espanha... Então, abriu aquele mercado geral, ele não conta como estrangeiro. Então, isso é muito bom pra um jogador. A Inter de Milão, eu tenho falado sempre isso. Você pegar a Inter de Milão, que comemorou, não sei, 10, 15 anos do título da Champions, né? Júlio César, toda aquela geração. Não tem um jogador italiano no time titular. Um. Não tem nenhum. São argentinos, brasileiros, se eu não me engano, africanos. Então, pra você ver como o futebol mudou. Antigamente, não. Era a maioria do seu país. E outra coisa. Eu vou dizer, o Real Madrid tinha quatro estrangeiros. Na minha época, já podiam três. O estrangeiro que ficasse no banco, ele só podia entrar no lugar do estrangeiro. Então, tudo era mais difícil. Então, hoje a facilidade é imensa. Por isso, quando você fala, hoje é muito melhor. As possibilidades dos garotos saírem é muito melhor. É muito melhor, cara. E me fala uma coisa. E quem era o Ricardo do Santa Cruz, assim? Traça aquele teu perfil naquela época, assim. Você, eu lembrando aqui, fazer outra pesquisa aqui, até agradecer a Luciano Guedes, que é um amigo. Você jogou, a tua estreia como lateral direito foi num jogo contra o Alecrim, na segunda divisão, no Campeonato Brasileiro, jogando o Santa Cruz, goleou no Arruda, por 4 a 0, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, de sua estreia. Você jogou praticamente todas as 83 partidas daquele ano, como titulado lateral direita do Santa Cruz, sendo campeão pernambucano naquele ano. Exatamente. E aí, como era o Ricardo Rocha lateral direita naquela época, assim? Quem era o lateral direito? O Ricardo Rocha lateral direita, Marcelo, é o seguinte. Ele não era lateral direita, ele sempre foi zagueiro. Ah, você sempre foi zagueiro? Eu sempre fui zagueiro, só que aconteceu de eu ir para a lateral e jogar bem, e aí me deixaram na lateral. Era muito difícil. Eu joguei com grandes jogadores. Eu joguei com o Jaime, né? Jaime, quando eu estava no Santa Cruz. Eu joguei com muita gente com qualidade, Edson e Gomes, Valdir Carioca. O Edson e Gomes tinham sido, os dois zagueiros foram campeões pelo Guarani em 78. 78. O Guarani em 78. Edson e Gomes. Gomes foi campeão em 85 também. Também, também. Pelo Curitiba. É, é. Então, eu joguei com esses caras todos, né? Então, o que é que acontece em relação a mim? Eu era um zagueiro que me tornei lateral, porque o lateral ainda, na época, não tinha chegado ainda à transferência. E eu fui jogando bem. E eu via que no meio era difícil. Ainda tinha um zagueiraço também, Edson Furquim, que era um jogadorasso também. Bom jogador, bom jogador, lembro dele. Muito, muito, jogava muito, jogava muito. Então, pra mim era muito difícil, eu não via muita brecha ali. Quando pintou na lateral, eu ia bem nos jogos de zagueiro. Eu ia jogando, ia jogando, e bem. E aí, amigo, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Aí, conversei com o treinador, né? Ayres Albuquerque, né? Que era o meu preparador físico. E conversei, Ayres, eu preciso melhorar a minha condição física. Porque o lateral, naquela época, exigia muito de estar toda hora apoiando. Até porque o Leandro, o Júnior, os dois laterais, na época, eram laterais que apoiavam muito. E o Brasil tinha essa característica. Então, eu fiz uma nova preparação física. E, graças a Deus, as coisas cabiaram bem. E eu fiquei, tô te falando, fiquei de 81, de 82 até quando eu saí em 85 do Santa Cruz como lateral. E fui vendido pro Guarani de lateral também. A minha... Eu não sei se você vai perguntar, se quer saber depois a minha mudança. Posso falar? Eu ia perguntar. Não, não. Pergunta, pergunta. Não, porque às vezes você tem outra pergunta, é o seguinte. Tem. Quando eu fui, Marcelo, pra lateral direita, o que é que aconteceu? Fiquei jogando, Guarani me contrata como lateral direito. Eu jogo, vou muito bem. Vou muito bem de lateral o primeiro ano, só que eu tenho um problema no pubis. E aí eu faço uma cirurgia. Praticamente, 86 eu não jogo até o meio do ano. Então, eu fiquei muito mal, achando que ia parar de jogar. Eu tava sentindo muitas dores. E pouca gente tinha feito aquela cirurgia. E eu fiz uma cirurgia no Rio, com o médico Abrão Fisma. E ele falou, Ricardo, quando eu termino a minha cirurgia, você joga de lateral ou joga em outra posição? Eu falei, eu jogo de zagueiro. Aí ele falou, velho, vou te falar uma coisa. O pubis, ele, você, de lateral, você vai fazer muitos cruzamentos. Então, o pubis é um problema no adutor. Se você puder puxar pro meio, faça isso. Então, quando eu fiz minha cirurgia, quando acaba a recuperação, dois meses e meio eu tava jogando. O Júlio César, eu já estava no Guarani. Júlio César, o zagueiro, tava sendo vendido pra França. Eu conversei com o presidente. O Guarani, eu já joguei de zagueiro também. Eu era lateral e quando precisava, eu jogava de zagueiro. E tava jogando de zagueiro, tá? E dando conta do recado e muito bem. Então, eu falei com o presidente, ó, eu não quero mais jogar de lateral. Aí ele falou, Ricardo, você tá bem. Você sabe que você tá bem aqui. Agora, eu não tenho lateral. Eu falei, mas eu tenho. Aí eu indiquei o Marco Antônio, que jogava comigo no Santa Cruz. Ah, no Santa Cruz. Aí eu fui pra zagueiro e o Marco Antônio ficou na lateral. Que bacana. Eu não sabia, não, que você tinha indicado o Marco Antônio. Não, e outra coisa. Aquele ano, Marcelo, só pra rapidinho. Eu indiquei o Enagio. O Enagio foi pra lá. Marco Antônio, o Guarani. Lorival. Acho que o goleiro, o Carlos. O Zé Carlos, o Central. Eu levei. E o Alberi. Cinco jogadores. Carlinhos? Carlinhos goleiro, não? Carlinhos goleiro. Carlinhos goleiro. Carlinhos goleiro. Carlinhos goleiro. Desculpa. Caramba, leva-se um pacote, hein? E fomos bem. Fomos depois vice-campeão brasileiro ali, né? Vice-campeão brasileiro. Então, eu acho que funcionaram bem. Todos os jogadores lá no Guarani. Estão perguntando aqui se você jogou com algum jogueiro chamado Deda em Pernambuco. Chegou a jogar? Deda? Sim. Estão perguntando aqui, não é? Rapaz, olha. É difícil. Depende aonde. Porque eu joguei a segunda divisão. Joguei a segunda divisão pelo Elmo. Joguei muito... Olha. Marcelo, eu vou te falar uma coisa. Pensa no jogo. Que Elmo? Que Elmo? Qual Elmo? A segunda divisão. Lá onde é que ficava? Qual era o time, Anan? É em Jaboatão ali. Jaboatão? Pô, tu jogou ali também, cara? Sabia não, cara? Joguei em segunda divisão. Eu sei, cara. Eu sei. Eu joguei muito. Tem que virar a pauta aqui da conversa. Não, eu tô te falando. Pô, que legal, velho. Eu conheci. Eu soube um cara rodado ali, nessas peladas que tem hoje. Eu era um bom jogador. Eu jogava bem. E nessa idade minha de 15, 16 anos, eu jogava em várias futuras. Então, eu jogava em lateral. Quer dizer, zagueiro. Mas o mínimo que eu jogava era na zaga em lateral. Eu jogava muito de volante e meia. Nessa época, eu era volante e meia. Então, peraí. Só um breve espaço aqui no tempo. Antes de a gente chegar no Santa Cruz, que a gente já foi para o Santa Cruz e tal, como é que era o Ricardo Peladeiro, assim, a criança Ricardo, assim, para chegar ao futebol? Como é que era você, assim, em casa? Faltava aula para jogar bola? Não. Eu venho de família muito humilde. Eu venho de família muito humilde, né? Eu sempre falei isso. Mas, assim, eu não faltava, não. Minha mãe exigia muito o colégio. Agora, é o seguinte. Amigo, os anos 80, os anos 70, muito jovem, muito garoto. Não tem jeito. Era muitos jogos na... A gente tinha campos de futebol, coisa que a gente não tem hoje. A gente não tem. É verdade. Praticamente, você tem de pelada, mas antigamente tinha muito mais. Eu joguei na Caixangá, eu joguei na Vaga, eu joguei no Ipicep, eu joguei onde você queira, onde você imagina. Imagina. Então, quando eu... Tinha um campeonato lá em Olinda, Rio Doce, tá? Em Olinda, Rio Doce. Tinha um campeonato. Então, tinha um cara que gostava de mim. Ele me disse, Ricardo, vamos dizer hoje. Eu vou te dar 10 reais e te dou o almoço. E vai. Eu ia. Era isso que acontecia. E outra coisa, se você pergunta, eu não joguei em time de futebol nessa época. Eu ia. Eu fui ao invés de treinar no Náutico, assim, no São David, mas era longe, não tinha dinheiro pra passagem, então eu ficava ali, incômodo. Eu vim ter uma consciência maior com 17, 18 anos. Mas antes, eu jogava onde me chamavam. Agora é claro, estudava. Estudava. E a galera sabia que você jogava bola e chamava. É. Aí me chamava. Dizia, Ricardo, vamos embora. Tu vai jogar hoje de meio. Eu digo, vamos embora. Tu vai jogar hoje de volante. Vamos embora. Então, a minha vida foi essa. Eu fui criado dentro de pelada. Eu praticava isso. E quem te levou pro Santa? Não, antes foi pro Santo Amaro, né? Antes foi pro Santo Amaro, não é isso? Eu fui pro Santo Amaro. Vê, eu já tava pensando em desistir. Eu tava muito triste com tudo. As chances eram muito difíceis. Eram muito difíceis nos clubes. Era tudo muito difícil antes. Tudo muito difícil. Aí eu não tinha dinheiro. Pra você ter uma ideia, quem me chamou pro Santo Amaro foi o Jonas, Jonas Belo. Ele me chama e diz, Ricardo, eu tô indo pra base do Santo Amaro. Vamos comigo? Eu digo, vamos, Jonas. Eu vou dar a última minha cartada. E eu fui pro Santo Amaro. Fui pro Santo Amaro. E fiquei lá no Santo Amaro, joguei um campeonato, fui bem. Depois fui profissional, dois jogos. E eu me recordo que um jogo que a gente perdeu de 8x1 do profissional. Eu já tava no profissional do Santo Amaro. A gente perdeu de 8x1 do Santa Cruz. Eu sempre fui em Santa Cruz. Sempre fui torcedor de Santa Cruz. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso aí e já chegou. Eu tô me apressando. Eu vou ficar mais calmo. Tá bom, tá bom. Facilita. 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 Porque a minha história foi bem difícil. Então eu morava no bairro de São Martim. Eu fui criado em São Martim. Nasci em São Martim. Então a gente andava a pé. Eu ia de São Martim a afogados. A gente treinava em afogados. Eu não tinha dinheiro pra ir. Então eu ia a pé. De vez em quando os amigos meus pagavam a passagem. Eu voltava com eles. Rapaz, o que eu desci de onde por trás... É a crise, amigo. Mas, pô, fazer o quê? Fazer o quê, né? Não, e às vezes o cara passava da parada que tu queria descer. Tu ia descer mais longe ainda. Então era um sufoque, um desespero. Enfim, mas a vida segue. A vida segue pra todo mundo. E eu segui a minha vida e a gente foi. Então o Santo Amaro, quem me levou foi o Jonas. Então eu fui bem no Santo Amaro e o Santa Cruz me contratou. Seu Batista era o treinador. E aí eu com o Jonas já joguei na base do Santo Amaro. O Salim também me viu jogar e me levou. O Salim me levou pra o profissional. Começou com o Jonas. Mas aí eu fiquei pouco tempo e já fui vendido pra o Santa Cruz. Quanto a chuteira? Foi com o chuteiro, né? Ou o quê? Aí o coro come. Eu fui trocado por dois jogos de camisa, 20 pares de chuteira e 20 bolas. Caramba, velho. Caramba. Eu me recordo... Negócio é pro Santo. É bom. E outra coisa. Eu tenho um... O Jeffeté, seu Adi, né? Que eram os diretores. Quando me falaram isso, eu falei... Caramba, a gente tem dinheiro, mas a gente vai dar bola. Quando eles me falaram, eu falei... Caramba, mas tudo bem. Vamos embora. Então, a vida é isso, né? A vida nos ensina muita coisa, né? E o Santa Cruz, o Santa Mar, tudo é um aprendizado pra mim. É outra coisa, sabe, Ricardo? Você falar isso, até pra mim também, pra quem tá acompanhando aí, é muito legal, sabe? Porque mostra, assim, que tem muitas situações na vida da gente que, às vezes, por exemplo, a situação que nós estamos passando, por exemplo, tem muitas pessoas aí que estão dizendo assim, meu amigo, o que é que eu vou fazer da minha vida, velho? É isso aí. E você contar isso, é bacana, porque você, pô, olha, tem essa aí. Existe. Existe. De fé, né? É isso aí. E vai acontecer, né? Mas, Al, deixa eu te falar um negócio, velho. Eu acho que todo mundo passa por problemas seríssimos. O único problema que a gente tem que torcer sempre e rezar pra Deus, claro, e a gente também se cuidar, é a saúde. O resto você tem que correr atrás. Eu acho que você tem que correr atrás. A gente tendo com saúde, né? Eu acho que tá muito difícil pra todo mundo, pra mim, pra você, pra todo mundo. Vá por mim. A coisa não tá fácil pra... Você não sabe o que é que vai acontecer lá na frente. Mas é o mundo, tá? É claro que a gente, um país de terceiro mundo, sofre muito. Muitas perdas, muitas mortes. Mas eu acho o seguinte, eu sempre venci, porque nos momentos difíceis eu procuro imaginar e falo, tudo bem, tá difícil. Agora, como é que faz pra melhorar? Como é que eu faço pra ajudar, pra melhorar? Então, a gente tem que dar as mãos nesse momento, todo mundo. Dar as mãos. Não tem jeito. Não adianta. Não adianta. Uma pandemia, outra coisa, ela só normaliza quando tiver a vacina. Enquanto não tiver, a gente vai ter que seguir algumas regras. E essas regras, elas têm que ser muito bem seguidas, amigo. Não tem jeito. Como é que faz pra evitar a morte? Porque eu vou te falar uma coisa. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Eu não vou estar linda, infelizmente. Porque a gente sabe que... Eu vi outro dia aqui no Rio, o próprio Recife. Tem bairros que as pessoas não estão respeitando a gente. Não estão respeitando. E não adianta. E se não respeitar, vai morrer. Vai morrer. É uma pena eu falar isso. Eu não queria. Eu sempre digo. Eu acho que o nosso país é um país que sofre. E aí, falar um pouquinho das políticas anteriores. A gente nunca trabalhou pra ter um país educado. E a educação, ela é fundamental no país. Eu me recordo que a Núcia Merkel, a primeira ministra da Alemanha, quando perguntaram a ela sobre a Alemanha uma vez, ela falou a melhor maneira de a gente recuperar o nosso país foi investindo na educação. E aqui nunca se investiu na educação, amigo. Nunca, nunca. É nunca. Então, pra mim, é uma coisa que me dói e machuca. Todo lugar que eu vou, todo programa que eu falar, eu vou falar isso. Tô falando no seu. Acho que a gente tem que trabalhar pra ter um país mais educado. Claro, claro. E essa educação, ela vem no futebol, ela vem nessa pandemia. Se a gente fosse um país educado, agora tem um negócio. A gente coloca a culpa no povo. É claro que a gente é culpado também, o povo também. Mas nunca deram essa oportunidade ao povo de estudar. São muitas poucas pessoas, é ou não é, Marcelo? É porque é o seguinte, veja, se a pessoa tem educação e informação e sabe o que quer, ele vai brigar pelo seu direito. Que é o que, infelizmente, a maioria do que comanda, não quer. Aí, meu velho, né? Deita e rola. Deita e rola, exatamente. Ó, outro dado aqui, que eu acho que eu não sei se você sabe, eu sacaneio muito o meu amigo e o seu amigo também, Zé do Carmo, que não faz gol e tal, não sei o quê. Mas você demorou mais de um ano pra fazer um gol também, viu? Não, mas tá bom. Você deu a fazer um gol dia 16 de junho de 84. Pegou uma baba chamada Atlético de Caruaru. Deu de 4x0 em Caruaru. Num antigo Pedro Vitor, né? Que hoje é o Lacerdão. Tá vendo tudo. Deu de um ano. Mas, meu amigo, tá bom demais, sabe? Porque Mauro Silva faz gol de 4x4 anos, é igual a eleição, eu falei pra ele. E Zé também, Zé do Carmo, pé de pano, pé de pano, não tem muito gol, não. Tem não, tem não, tem não. Ele diz que faz, que acontece, que aquele gol de... Mas quer que eu diga? De campanhar lá, aquele gol vale por tudo. Golato. Aquele é, aquele é. Aquele gol é espetacular. Aquele gol é mesmo. Olha, o pessoal tava falando aí, um abraço pra Humberto, o Valando jogou no Santa Cruz. O pessoal tá aí, Jean também. Tá passando aí. Humberto foi o teu jogador, né, Zé? Foi? Foi o teu jogador também, não foi? Humberto? Foi também, um cara extraordinário. Ele não foi o teu jogador lá no Santa, não? Foi também. Lá quando foi... Foi, foi, foi. Foi. Ó, outra citação que eu... O Marcelo tá mandando um saludo pra ele, Juan Francisco, da Argentina. Da Argentina, né? Pois é, rapaz. Tu jogou lá, tu jogou lá, né, rapaz? Tem essa rivalidade, eu ia chegar lá também, mas é que chegou um argentino aí, eu vou tocar nesse assunto. Tem essa rivalidade mesmo do futebol brasileiro com o argentino mesmo, ou é coisa da mídia? Não, tem mesmo. Tem mesmo. Tem... É a única rivalidade que tem, eles adoram os brasileiros. E eles são muitos amigos, eu tenho muitos amigos na Argentina e adoro a Argentina. Eu acho que eu tenho um carinho enorme, né? Eu fui muito bem tratado lá, agora a rivalidade, ela existe, sim. Eu tô perguntando isso, sabe por quê? Porque eu fui pra Argentina na última vez pra trabalhar, em 2011, na Copa América da Argentina. Rapaz, o pessoal gosta tanto. Quando eu cheguei numa farmácia lá no estabelecimento, claro, o pessoal lá, pô, futebol brasileiro, começou a falar de Ronaldinho. Adoram, bicho. Eu fiquei, caraca, será que é coisa da cabeça da gente que tem essa rivalidade, essa raiva? Pô, os caras adoram o futebol brasileiro, bicho. Talvez essa adoração, eles querem vencer o futebol brasileiro pra dizer assim, pô, nós somos melhores. Talvez, né, sabe? É normal, essa rivalidade, ela existe, ela impera realmente, eu tô te falando. Joguei dois anos lá, fui tratado muito bem, adoro a Argentina. Quando eu posso, vou sempre a Argentina, então, amigo, acho que eu vou sempre a Argentina, que é um povo espetacular, né, são pessoas boas. Eu conheci a Argentina maravilhosa, enfim. Agora, quando se trata de Brasil e Argentina, eles se transformam. Ah, isso é. Ô, Ricardo, tem uma pessoa perguntando aí, qual foi o cara que você teve mais dificuldade pra marcar? Aí eu vou incluir. Quando você era lateral, quem era o lateral que você se espelhava? E como zagueiro, quem era o zagueiro que você se espelhava? Bom, o primeiro qual é? O lateral é o Leandro, tá? Leandro, né? Zagueiro, eu adorava a dela até hoje, tem dois jogadores que me chamavam muita atenção. Um é brasileiro, Luiz Pereira. E o outro é Beckenbauer. Eu via muitas coisas, são jogadores pra mim extraordinários. E o que você teve mais dificuldade pra marcar? Poxa, Romário, Bebê, mas é difícil. Eu marquei grandes atacantes, na minha época tinha um grande atacante. Você pega uma época, você tem Tudio, você tem Romário, você tem Renato, Bebeto. É muita gente boa. Eu marquei Gullick, Van Basten, enfim, de todos. Mas jogador brasileiro, o tal do careca e Romário é ensabuado, amigo. Cara, careca, careca. E você pegou careca numa fase... Espetacular. Espetacular, meu velho. Espetacular. Aliás, eu vou puxar aqui dois assuntos aqui, que também eu citei aqui uma delas. Pra mim, um dos jogos mais marcantes na minha vida, como apaixonado por futebol, foi aquela final de 86 do Campeonato Brasileiro, que você tava do lado do Guarani, você tava jogando pelo Guarani. Aquele 3x3, rapaz, que jogasse... Qual a memória, qual a lembrança que você tem daquele jogo ali? Aquele jogo no Guarani também não bate a time, né? É. Deixa eu te falar um negócio. Aquele jogo ali, pra mim, é uma das maiores decisões de final de Campeonato Brasileiro. Pela qualidade dos dois times. Você pega careca, você pega Miller, você pega Sidney, você pega Silas, Pita. Aí, do outro lado, você pega Vahir, você pega João Paulo. O Tite jogava no Guarani também. Jogava. Então, era o Timão. São dois times... Boiadeiro. Boiadeiro extraordinário, entendeu? Esse jogo aí, pra mim, São Paulo e Guarani, a final, foi espetacular. Eu penso que o que eu tenho é que a gente, até o final, tava ganhando. E aí, careca, acerta aquele gol espetacular, quase sem ângulo, com a perna esquerda. O careca tava iluminado também, né? Mas, eu acho que, no geral, como você falou, pra mim, foi um jogo espetacular. O jogo, as duas equipes com ataques fortes, as duas equipes com defesas fortes, bons goleiros. Enfim, é um jogo pra ficar na história. Tu sente falta desses jogos decisivos? Eu gosto, eu gosto desses jogos decisivos. É porque hoje é ponto corrido, né? Mudou. Eu acho que ponto corrido, ele é mérito da regularidade de um time no campeonato, entendeu? Agora, quando vai pra ponto corrido, não. Você, às vezes, tá... Bem, quando eu cheguei no São Paulo em 89, São Paulo classificou, assim que eu cheguei, eu joguei dois jogos só. Porque já tinha começado paulista, o São Paulo classificou em oitavo. E a gente foi campeão paulista, pelo mata-mata. Você entendeu? Então, mata-mata-mata, às vezes, não tem essa coerência. Não tem. Não tem. Porque você pode estar mal, né? A Itália mesmo foi campeã, se eu não me engano, em 82. Os três primeiros jogos, a Itália empatou. Empatou. Exatamente. É porque, veja só, cara, eu perguntei isso pelo seguinte. O mata-mata, aliás, o ponto corrido, lógico, é meritocracia, né? O time que é mais regulado chega lá na frente e é campeão, beleza? Não vou nem discutir. Só que, no seguinte, nessa era de copas gigantescas, de patrocinador, quem tem mais dinheiro, se você for ver aí a lista de campeões brasileiros dessa época de pontos corridos, o único clube, fora esse, o Rio-São Paulo, que foi campeão sem ser Rio-São Paulo, foi o Cruzeiro, só que o Cruzeiro foi campeão lá no início e depois foi duas vezes campeão. O Inter seria, se não tivesse aquela confusão lá do Edilson Pereira de Carvalho, né? Que teve aquela confusão, mandaram voltar e o Corinthians acabou sendo campeão. Aquela possibilidade de haver um atleta paranaense, né, de um time assim fora do eixo e tal, ser campeão por uma situação como essa que você colocou, já é. O Santos de Leão, em 2002, se eu não me engano, foi campeão assim como você citou. Se classificou no oitavo e tirou um pouco da emoção. Eu até acho justo que tenha os pontos corridos, mas eu tiro um pouco da emoção. Eu lembro que o Fluminense foi campeão, eu acho que o Fluminense foi campeão uma vez, ganhando do Guarani, um jogo no Maracanã, que já tava rebaixado, sabe? Tava o Maracanã lá cheio, a gente vendo só o Fluminense marcelando pra ganhar do Guarani que já tava morto, sabe? Enfim, a Copa do Brasil também inchou também a competição, aí eu fiquei, pô, aí fica meio complicado, sabe, Ricardo? E eu também não tô aqui pregando a falta do mata-mata, porque também se você fizer um mata-mata, às vezes a competição acaba em setembro. E aí os clubes vão ficar fazendo o quê? De setembro, outubro, novembro e dezembro? Exatamente, você não tem calendário, e o calendário ele precisa existir. Quanto mais eles jogam, mais eles recebem financeiramente, mais eles trabalham. É como você falou, agora, em pontos corridos, olha, em pontos corridos, vamos dizer, o Bahia já foi campeão brasileiro. Foi. Agora eu vou te falar uma coisa, eu não vejo mais chances de equipes menores ganharem títulos mais brasileiros. Também não vejo, não. Também não vejo, não. Esqueça. Esqueça, esqueça. Porque você precisa ter elenco, tá? Exatamente. Quando a coisa caminha bem, eu sempre digo, o Leicester, né, a equipe da inglesa que foi campeão, o Leicester, ele foi campeão em inglês. Aquilo ali é em um milhão e um milhão de anos que acontece aquilo. Exatamente. Velho, não vai. No Brasil, vai acontecer? Posso queimar minha língua? Posso. Agora vai ser assim, de 50, 50 anos. Porque acabou, velho. Se você não tiver investimento, não tiver uma gestão forte, você vê, hoje você tem o Ceará com uma gestão ótima, você tem o Fortaleza do Nordeste com a gestão, você tem o Bahia, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele ganhou dois títulos, se você prestar atenção, foi no mata-mata. Foi no mata-mata. A Copa do Brasil e a sua... E o Brasileiro. E o Brasileiro de 2001. Sim, mas ali, depois, né, do ponto corrido mesmo, é raro. E cada vez mais eu vejo a dificuldade de ser campeão brasileiro, uma equipe considerada metade ali, metade... Vai ficar sempre com quatro, cinco times que fazem investimento muito alto. Tu lembras da tua estreia na seleção brasileira? Sim, antes de mais nada, tem muita gente mandando abraço aqui, um que mandou aqui... Ah, Leia, de Manaus, rapaz. É, de Manaus, mandou abraço. Quem mandou um abraço pra você também foi... Dicezinho, Dicezinho, não, né? Darcizinho, dizendo aqui que é seu fã. Marco Polo também. Um abraço da Cílio. Giovanni de Caro também mandou um abraço pra você. Giovanni, abraço. Eita, ó, quem tá aqui, tem uma fã sua aqui, ó. Rafaela Rocha. Eu não sei. É, né? Essa é o zagueiro bom, essa marcação é dura. Essa é, viu? Essa é fã mesmo, meu amigo. Tô tô vendo, cara. Um abraço pra tu. Olha, me fala... Fala coisa, quem é teu treinador, assim, que você mais gostou de trabalhar, que era teu... Que você... Assim... Admirava. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, velho. Eu não posso esquecer. Eu tive o Jonas, que foi muito importante na minha vida. Eu tive o seu mineiro, lá de São Martins, que ele me... Basicamente, ele me viu com dois aninhos. E até os 15 aninhos, eu joguei muito com ele. Eu tive muitas pessoas. Mas a pessoa mais importante, o meu salto de qualidade, é o Carlos Alberto Silva. Eu tive o Pedrinho, né? O Pedrinho Nepomuceno. Esse cara eu não posso esquecer, não. Mas o Carlos Alberto, ele me viu no Santa Cruz. Quando ele foi pro Guarani, ele mandou a mim contratar. Aí, quando eu cheguei lá, ele tava saindo. E ele me convocou pela primeira vez na Seleção Brasileira. Então, Carlos Alberto Silva é... Tô munido aqui, ó. Tô munido aqui. Eu vi que você, seu primeiro jogo da Seleção Brasileira foi no... Foi o Wembley. Isso. Brasil 1... Brasil 1, Inglaterra 1. Guarani, que fez 1x1, fez 1x0 e Minadinha fez 1x1. E tem mais, velho. Pra falar sobre isso. Tinha acabado, praticamente, aquela geração da Era dos Ígones, 86 jogador. Sim, de 86. De convocações e... Era uma renovação, né? Era uma renovação, né? E a gente foi jogar, era o torneio que se chama Stalinghausen. Isso. E nós fomos campeões, né? Foi campeão. E daquele time de campeão 94, se eu não me engano... Ah, depois eu vi aí que tu é um... Eu acho que tinha eu, Tafarel e Raí, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu sei que... Parece que o Miller talvez estava. Eu sei que o atacante era Mirandinha. Mirandinha era o atacante. E a gente... A minha primeira convocação foi desse torneio mesmo. Foi. Eu lembro desse jogo. Eu lembro... Engraçado isso. Assim, eu lembro dessa partida, assim... Da lembrança de Mirandinha fazendo o gol. Praticamente, Mirandinha fez o gol debaixo da trave. Praticamente, um cruzamento à direita. Ele pegou a bola debaixo da trave. Só que eu não sabia que tinha sido você... Tinha sido a sua primeira convocação. Eu soube nessa pesquisa que eu fiz nesse livro. Que eu tenho há muito tempo. E depois vi que era Carlos Alberto Silva que foi seu treinador aqui no Santa Cruz também, né? Quando ele montou esse time do Santa Cruz. Eu disse, pô, que massa esse encontro de você com Carlos Alberto Silva. Que foi um treinador que eu já imaginava que você responderia essa pergunta, assim. Você responderia Carlos Alberto Silva. É, porque ele realmente foi um pai pra mim. Ele é um cara que me ajudou bastante, né? Faz o quê? Dois, três anos que ele faleceu aí, então... Faleceu. Eu tive um contato muitos anos com ele. Então, um cara que foi importante. Ele me ajudou no momento daquele de transição que você tá indo da base pro profissional, enfim. Então, ele é um cara que me orientava muito. Então, eu sou muito agradecido a ele. E Carlos Alberto Silva tem uma passagem marcante, né? Teve essa do Santa Cruz, né? Que montou um time que ganhou a última fase do terceiro turno pra ser campeão. Pra ser tricampeão. É trisúper, né? Campeão. Ali foi sofrimento, amigo. Ali é sofrimento. Esse time de 83... Quer que eu conte um pouquinho? Conte um pouquinho? Conte é bom. É bom. Você, rapaz, você é rei de contar histórias. Você tem que contar uma história. Nessa noite, você tem que contar uma história. Porque foi sofrimento. Carlos Augusto, lá de São Martins, tá mandando um abraçal também, meus amigos, né? É, tô vendo aí, ó. Amigo, é o seguinte. Em 83, é como você falou. A gente perdeu o primeiro turno, o segundo turno. Porque cada turno tinha duas fases. Duas fases. E a gente perdeu o primeiro turno, a primeira fase do terceiro turno. Então, o grande favorito era no auto-esporto. Aí a gente ganha a segunda fase. E aí vai jogar com o esporte. O esporte resolve jogar. Eu tenho um problema no campo lá do esporte. Não querendo jogar no Arruda. Mandou o jogo para o... Sabe para onde? Para Caruaru. Pedro Vitor. Caru Vitor. É, exatamente. Estou de 1x0 com a do Enage. Amigo. Aí ali foi a arrancada nossa. Aí ali foi a arrancada, né? Ali foi a nossa arrancada para os títulos, para tudo que a gente queria. E aí acontecem muitas coisas, né? Ali naquele jogo, na final mesmo. Na final, tem umas mãos dadas, que é naquele jogo do Náutico, que depois eu levo para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo, né? Tu linkou, foi a final de 83. Foi mesmo, cara? Não sabia desse link, não. Eu pensei que você tinha dado a ideia sem esse link da final. Ah, eu vou contar para você. Você gosta de história, então eu vou contar para você. Eu gosto. Você está com os seus negocinhos aí, mas acho que não vai dar tempo, não, porque eu vou contar logo a história. Aí, Marcelo, é o seguinte. Aí é o seguinte. Aí a gente entra de mãos dadas contra o Náutico. O El Esporte está eliminado. E eliminado, não. Se fosse empate, eu acho que o Esporte era campeão. Não, não. Foi empate. O Esporte já estava eliminado. Aí a gente vai jogar numa ruda. A gente está ganhando de 1x0. Final do jogo, o Miranda, aos 42, eu acho, fez o gol de empate. Torcida do Náutico indo embora, voltou todo mundo. Então, rapaz, foi um sufoco para a gente ganhar aquele título. Por quê? Quando termina o jogo e tem uma prorrogação, eu saio do jogo, eu falei, eu tinha torcido o meu tornozelo e Zé do Carmo tinha torcido o joelho, Marcelo, o joelho dele. E aí a gente vai para o vestiário. Quando eu vou para o vestiário, eu falei, doutor, está feia a coisa. Eu ia tirar a chuteira. Eu ia tirar o espalha de lá, tudo. Aí o Zé estava com dor. Eu falei, Zé, como é que está? Ele falou, Ricardo, eu não aguento voltar, não. Zé do Carmo. E a gente só podia fazer uma substituição. Carlos Alberto veio comigo. Ricardo, eu estou com um problema. Eu falei, faz o seguinte. Bota o Marco de lá e eu jogo de volante. Eu joguei de volante. Aquele aprorrogação. Porque eu jogava em várias fãs. Aí colocou o Marco Antônio no lugar de Zé. Eu fui para volante com tornozelo. Eu só tirei a chuteira para enfaixar, mas ainda eu fiquei com o pé duro, amigo. É porque é a vontade, jovem ainda, querer... O sangue quente. O sangue quente. Por isso que eu digo, não mexe aí. Só bota mais uma, está dura. Porque se mexer, eu não consigo voltar. Depois do jogo, eu tirei. O pé estava inchadíssimo. Fiquei uns dias sem treinar, sem jogar, enfim. Mas valeu a pena pelo título. Então, a gente foi um sacrifício. E dentro da prorrogação, Marcelo, tem um problema. A gente com o título nas mãos. O Mirandinha faz o gol no final. O Gabriel expulso. No primeiro tempo. Exima. Ficamos com menos um. Meu amigo, sufoco. Que raça, velho. Não, raça. Aí vai para os pênaltos. Aí, quando vai para os pênaltos, o Luiz Neto pega aquela bola, né? Em cima da linha. É. Aí, em cima da linha, aí, Santa Cruz campeão. Então, já foi sofrimento. Então, as mãos dadas, ela foi naquele jogo. Recorde que a gente, Carlos Obercio e Gomes, conversaram. Então, vamos entrar de mãos dadas. Eu tenho uma foto e depois, uma imagem. Depois eu vou falar com o Rafaela para te mandar. Eu, do Santa Cruz. É legal demais. E depois, eu, na Seleção Brasileira. Dez anos depois. Contra a Bolívia. Contra a Bolívia. No mesmo estádio. Muito legal a história. Muito legal. Se ela estiver assistindo, ela já está procurando já essa foto. O quê? Já, mas eu pedi que ela vai te mostrar. É bom você jogar aí, porque é uma cena legal. Quero, eu quero sim. Olha, tem um pessoal perguntando como é que foi trabalhar com o Pelê. Porque teve o título de 2000. Engraçado aqui. Você estava na final de 86, que para mim é a maior final do campeonato brasileiro. Tirando essa polêmica. Eu não quero botar essa polêmica de 87, não. Mas você estava na final também, naquela dos pênaltis aqui, de 11 a 11, né? Na Ilha do Retiro. Que deve ter sido a coisa mais maluca que você deve ter vivido na sua vida, né? Porque foram 11 a 11. 11 pênaltis para cada. Tu bateu ali o pênalti, não? Bateu todo mundo. Até os presidentes que bateram. Foi na Ilha. Esporte... Não foi esporte... Foi esporte do Guarani. Esporte do Guarani. Rapaz, aí o Neu entrou em campo. Os dois presidentes... Não, os dois que saíram ali foram campeões dois, né? Do Molo do Amarelo, né? É. Foi, tu é. Saiu o empate. Ficou empate, né? Ficou empate. Saíram os dois campeões. O presidente entraram e acabou o jogo. Foi 11. Eu bati também. Eu fiz meu gozinho. Batesse também, enfim. Eu nunca fui. Eu não gosto de bater pênalti. Mas eu tenho uma estatística boa. Eu bati dois pênaltis na minha vida e marquei os dois. Então, eu tenho 100% de aproveitamento. Eu tenho 100% de aproveitamento. Qual foi o outro? Qual foi o outro? Rapaz, é uma confusão lá em casa. O seguinte... Porque a Rafaela viu, Ricardo. Foi o seguinte... Eu bati um pênalti na Argentina. Eu bati, o goleiro defendeu, voltou de novo para mim. Eu coloquei e fiz o gol. Não vale? Não vale o gol? É, vale, vale, vale. Vale, lógico. Vale. Não é dúvida. Vale. É, vale. Olha, e outra coisa que eu tenho tanto que eu me esqueço. Tinha tanta pergunta aí para falar com você que... E por que eu não segui a carreira de treinador, pô? Você foi... Olha, a Rafaela está dizendo que foi contra o Vasco, pelo Vasco, o pênalti. Bem, na realidade, eu iniciei no Santa Cruz. A gente pegou o Santa Cruz totalmente quebrado, Marcelo. Olha, me deu pena. Hoje eu não aceitaria o que me ofereceram. Só que eu tinha amigos. Eu tinha um Edinho que me ajudou muito e o presidente Mendonção, que é um amigo meu, faleceu, deputado, um cara espetacular. E eu fui muito para ajudar ele mesmo. Só tinha uma bola, Marcelo. Luz cortada, água. Eu nunca vi uma coisa daquela. Para você que inicia o treino, eu acho que talvez aquilo também deu uma esfriada no que eu pensava. Então, eu dei uma recuada depois da experiência do Santa Cruz, entendeu? Mas, assim, pode ser que um dia eu volte. Eu acho que tem capacidade, sim. Eu fiz um curso de gestão na CBF. Ótimo. Me preparei, né? Depois que eu saí de São Paulo, eu falei, não, eu preciso me preparar mais. Aí, eu fiz o curso de gestão ano passado, completei. E esse ano, eu quero fazer um curso de treinador. Isso não impede de eu pensar em voltar amanhã para ser treinador, não. Vamos ver. Mas eu estou bem na Fox. Eu tenho um contrato. Eu estou tranquilo e eu gosto do que faço. Mas a experiência lá, foi você e o assistente era Zé, né? Você lançou o carrinho em bala, né? Olha, eu peguei 12 jogadores da base. 12? 12. Eu assisti em Rosenbrink também, se eu não me engano, estava com a agenda nessa época. 12 jogadores da base a gente pegou. Deixa eu te falar, eu acho que o futuro do Brasil está na base, amigo. Eu já pensava isso há muitos anos atrás. Os grandes clubes não vão quebrar ainda essa pandemia, porque ainda vão vender alguns jogadores. Porque, realmente, é o que salva os clubes hoje. O Flamengo, ele apresentou um superávit de nove... Superávit, não. Uma arrecadação de quase um bilhão no ano passado. Desse um bilhão, 300 mil... E agora aqui... Nãoahi tendo pra ficar com isso. E aí...